E tem 13 processos. 53, 83, 23, 21, 53, 80, 23, 97, 53, 72, 23, 41, 53, 75, 23, 84, 53, 79, 23, 62, 53, 81, 23, 31, 53, 78, 23, 18, 53, 71, 2013, 4, 53, 73, 23, 95, 53, 70, 2013, 51, 53, 74, 2013, 30, 43, 79, 2011, 83, 45, 56, 2011, 21, 45, 57, 2011, 76, 45, 58, 2011, 11 e 45, 59, 2011, 65. São pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Energinp, Bom Jesus Eólica, Cachoeira Eólica, Pitimbu Eólica, São Caetano Eólica, São Caetano I Eólica, São Galvão Eólica, que compõem o Complexo Eólica Baleia, pelas empresas Carnaúba I Eólica, Carnaúba II, 3, 5, Servantes I, 2, Punau Eólica, que compõem o Complexo Eólico Punaú, pela terceira Carnaúba I, Geração E Comunicação de Energia, SA, e pelas empresas Central Eólica Famosa I, Pau Brasil e Rosada, e São Paulo SA, em face do despacho 1658 de 2016, quem deferiu os pleitos de alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas, sob a responsabilidade de cada empresa, não reconheceu o excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação dos empreendimentos, entre outras providências. Diretor relator, doutor Andra Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Na 22ª reunião pública ordinária desse colegiado, que realizamos em 21 de junho, a diretoria decidiu, por unanimidade, em diferir os requerimentos de providência cautelar interposto pelas empresas EGIMP e Tecneira, tendo em vista a decisão sobre o mérito dos respectivos processos, em deferir os pleitos apresentados pelas empresas Furnas, de UFIP, Caixa Milão, Comercial Mineira e EBDP, EGIMP e Tecneira, de alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas citadas, e não conheceu do excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação dos citados empreendimentos. Essa decisão resultou da emissão do despacho de número 1658, de 21 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial da União, em 30 de junho. Por meio de correspondência, em 1º de julho, a EGIMP, controladora da Sociedade de Proportes Específicos, titulares de autorização para exploração dos parques eólicos, Lagoas Seca, Vento do Oeste, Araras, Gaças, Ventos de Santa Rosa, Ventos de Sebastião, Ventos de Santo Inácio e Ventos de São Geraldo, interpôs pedido de reconsideração com solicitação de efeito suspensivo contra o despacho 1658-2016. E alega o seguinte, que a concessão do efeito suspensivo ao despacho 1658 para suspender até o final do julgamento pedido de reconsideração todas e quaisquer exigências relacionadas ao tórga de contrato, inclusive decorrente de marcos de operação comercial e de suprimento do SER, evitando-se, com isso, consumação de nefastos efeitos de centrais eólicas. Aprovação da alteração dos marcos de operação comercial das outorgas. Aprovação de alteração de marcos de suprimento do SER, alteração de data de início de obrigação de pagamento dos encargos e o afastamento de qualquer penalidade regulatória e contratual em razão da não implantação das usinas. E pela carta de 7 de julho, as empresas Central Eólica Famosa 1, Central Eólica Pau Brasil, Central Eólica Rosada e Central Eólica São Paulo apresentaram pedido de reconsideração contra o despacho 1658, solicitando alteração da data de início de operação comercial das centrais até 30 de junho de 2018, em caráter independente da disponibilização das estalações de transmissão, e estabelecimento de novo período de suprimento do SER, afastamento de todas e qualquer penalidade prevista na regulamentação em razão do descumprimento do cronograma de empreendimento. E por intermédio de correspondência sem número de 8 de julho, as empresas Bom Jesus Eólica, Cachoeira Eólica, Pintimu Eólica, São Caetano Eólica, São Caetano I Eólica e São Galvão Eólica, que compõem o complexo eólico Baleia, e as empresas Carnaúba I Eólica, Carnaúba II Eólica, Carnaúba III, Carnaúba V, Cervantes I Eólica, Cervantes II e Punaú Eólica, que compõem o complexo eólico Punaú, requereram a reconsideração do despacho 1658 de 2016, de modo a prorrogar também os cronogramas eólicos 24 meses, deslocar os termos iniciais e os finais do Cervantes por 24 meses, e afastar as penalidades regulatórias e contratuais. As empresas que compõem os complexos eólicos Baleia e Panaú, propuseram o pagamento a título de contribuição a modificação tarifária, do valor equivalente a 20% da multa da cláusula 13 do Cervantes, que corresponde a R$ 23 milhões para o complexo Baleia e Baleia, R$ 12,65 milhões e R$ 10,47 milhões, respectivamente, conforme a proposta apresentada em 5 de agosto de 2015. E, de acordo com a proposta, o pagamento da contribuição a modificação tarifária seria realizado mediante a redução de 5% da receita fixa do empreendimento a partir do 17º ano do SER, de forma que, nos primeiros 16 anos de contrato, não fosse comprometida a receita necessária para pagamento dos financiamentos. E, mediante a correspondência de 8 de julho de 2016, a Tecneira Acaraú, geração e comercialização de energia elétrica, solicitou a reconsideração do despacho 1658-2016, requerendo que fosse reformada a decisão hora combatida, sendo reconhecida a excludente responsabilidade pelas empresas quanto ao ocorrido com a WPE, sendo assim deferida a readequação pleiteada pela hora recorrente. Contudo, caso não seja esse o entendimento, requer a Tecneira Acaraú que sejam excluídos qualquer penalidade a ser aplicada pela ANEL, haja vista sua conduta evada de boa fé e escorreita, vitimada a empresa por circunstâncias alheias a seu controle e contra a qual nada pode fazer. E, pelo despacho 1794, de 5 de julho de 2016, o diretor-geral da ANEL concedeu o efeito suspensivo solicitado pela ENEGIMP em face das decisões constantes do despacho 1658, de 2016, por se encontrarem presentes requisitos ensejadores da suspensão. O pedido de reconsideração da ENEGIMP foi distribuído a essa relatoria na 27ª sessão de sorteio público, realizada em 11 de julho, e os demais na 28ª, realizada em 18 de julho, ao relatório. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor procurador, senhor secretário. Bom, este item da pauta trata desses pedidos de reconsideração em função da decisão a respeito dos impactos que foram causados a diversos geradores eólicos pela recuperação judicial da Wind Power Energy, a WPE. Basicamente, o pleito, em todos os casos, é pela alteração do cronograma e do início de suprimento dos contratos regulados. Sendo relevante, ressaltar aqui que foram dois os fundamentos do pedido e que constam no pedido de reconsideração. O primeiro fundamento que foi reiterado no âmbito desse recurso era o reconhecimento da área extraordinária, como a área extraordinária dessa recuperação judicial. E o segundo fundamento é o reconhecimento do interesse público na postregação desses marcos, na medida em que buscou-se demonstrar que não houve prejuízo pela ausência da implantação desses projetos até o momento, no âmbito do sistema, pela reconhecida sobre oferta de energia, noticiada na mídia, reconhecida no próprio âmbito do CMSE. E também porque, em alguns casos, ainda há, até hoje, atraso na transmissão de alguns parques que estão aí sendo cobrados à implantação da operação comercial, à implantação dos parques. E também buscou-se demonstrar que a manutenção desses parques no portfólio do setor propicia a modificidade tarifária. No caso particular destes parques aqui, que integram o grupo da NGIMP, que participaram de leilões realizados em 2009 e 2011, o preço médio é realmente muito baixo e mostrou-se que há uma tendência dele se manter abaixo, inclusive dos leilões que têm ocorrido no setor. Bom, a nota técnica, ao apreciar o assunto, recomendou o não deferimento do reconhecimento da lista ordinária, mas reconheceu que há um mérito na análise do interesse público. Porém, entendeu que este mérito deveria ser avaliado no âmbito do Ministério de Minas e Energia. E isso foi contemplado também no ato decisório, no despacho 1658 de 2016, segundo o qual foi registrado que, apesar do pleito ser indeferido aqui no âmbito da ANEL, os agentes poderiam levar isso para o julgamento do MME. Então, os agentes, seguindo essa diretriz, alinhado com essa diretriz, no caso específico, a NGIMP, um dia após a publicação do despacho, ela ingressou com pedido de reconsideração aqui na ANEL, pedindo efeito suspensivo, e no mesmo dia realizou reunião no âmbito do Ministério e ingressou lá com pedido para análise no Ministério. Na oportunidade, e isso foi colocado no pedido de reconsideração, que já estavam sendo iniciadas as tratativas junto ao Ministério, na oportunidade registrou-se, pediu-se uma celeridade na análise naquele âmbito, tendo em vista um processo de desligamento que estava em curso na CCE, e tendo em vista que também seria apresentado o pedido de reconsideração aqui no âmbito da ANEL. Pois bem, fruto até dessa urgência, no nosso caso particular, com a cobrança de penalidades em curso, pediu-se o efeito suspensivo, quando então, de fato, foi reconhecido que, realmente, se há um mérito nessa discussão de interesse público, e se há uma perspectiva de uma análise, de uma solução do assunto, não caberia punir o agente de imediato, inclusive com o seu desligamento no âmbito da Câmara, sem antes dar essa oportunidade de ter essa solução final, o deslinde final deste processo. Então, o efeito suspensivo, considero que foi deferido. Por isso, senhores diretores, que no pedido de reconsideração nós reiteramos o que foi colocado no processo original, mas nós pedimos hoje aqui, na verdade, que o processo seja retirado de pauta para se dar oportunidade de um aprofundamento dessa questão, particularmente do interesse público. Ou seja, que seja possível buscar-se essa opinião, trazer a opinião, a análise do Ministério, que foi aventada lá na nota técnica da SCG, no voto anterior, para que a gente possa subsidiar o processo administrativo, até por uma questão de economia processual. Caso se entenda que não é o caso, ou seja, que a deliberação, ela deve se encaminhar, ela deve ser mantida, e que aí eventualmente caberia o agente estartar um novo processo com essa nova, com essa opinião, o que se pede, então, é que seja incluído no voto, no ato decisório, um sobrestamento dessas penalidades. Nós ingressamos, como disse, fomos diligentes, ingressamos com o pedido de análise no âmbito do Ministério, no dia seguinte à publicação da decisão, no mesmo dia de protocolo do recurso. Até o momento, tivemos o retorno no sentido de que o processo está sendo analisado, mas ainda não houve uma conclusão. Então, hoje o nosso pedido é esse, que seja retirado de pauta para aprofundar essa questão do interesse público, ou se mantida a deliberação, que ao menos seja feito um sobrestamento de penalidades, até que nós possamos ter esses elementos para trazer de novo aqui no âmbito da agência. Muito obrigada. Convido o doutor Henrique Reis, representante da Ação Caetana Eólica S.A. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, secretário-geral, demais presentes. Bom, na mesma linha da sustentação oral anterior, vou fazer uma intervenção muito breve aqui. Queria apenas destacar que, na instrução do processo pela SCG, e no julgamento do que resultou no despacho, que é objeto agora do pedido de reconsideração, foi, embora tenha ficado muito claro que a competência para a apreciação final do pedido é da diretoria da ANEL, também ficou muito claro na nossa concepção que é importante, conveniente e oportuna, a manifestação do Ministério acerca do interesse público na postergação desses contratos. Em seguida, a publicação do despacho, nós realizamos uma reunião com a participação da SCG, da SRM, e da assessoria do diretor Reive, relator do despacho, que agora é objeto da reconsideração. Logo após a realização da reunião, nós formalizamos a consulta ao Ministério, e a consulta agora, como disse a doutora Jerusa, encontra-se pendentes de análise. E o nosso pedido aqui é muito simples, é para que o processo seja retirado de pauta, para que o Ministério possa se manifestar, e que essa análise, independente de qual seja o resultado dela, seja considerada na apreciação final do pedido aqui formulado. Muito obrigado. Convido o doutor Érico Henrique Garcia de Brito, representante da Excelência Energética Construtoria Empresarial Limitada. Bem, bom dia. Queria cumprimentar os diretores, o secretário Frederico, o procurador Marcelo, e também os colegas aqui da SCG, e também os colegas aqui do mesmo pleito. Bem, eu preparei a minha apresentação por um tempo de 10 minutos, eu vou tentar correr sem perder o objeto do que eu gostaria de colocar aqui. Bem, Excelência Energética, ela é uma empresa de consultoria, nós não somos agentes, vendedores no caso, e fomos contratados pelas empresas eólicas BR e o empreendimento famosa para desenvolver um estudo sobre a conveniência da postergação do início de subrimento, no caso das 17 centrais eólicas que compõem os três complexos, que todos eles têm participação de furnas, no caso. Então, para isso, a gente se apoiou primeiro numa análise do balanço do período de 2016 a 2018 e, complementarmente, a gente fez uma análise da conveniência econômica da postergação do início de subrimento desses contratos. Então, o complexo Punaú e Baleia foram 100.9 megawatts médios comercializados a um preço que variou entre 108 e 81 e 115,90 por megawatt-hora no leilão no LER 2013. Esses são os preços da época. No caso de famosa, comercializou 37.9 megawatts médios a 99,70 reais por megawatt-hora no leilão de reserva de 2011. Bem, para a gente fazer o balanço, preparar o balanço estrutural de 2016 a 2018, a gente levou em consideração, claro, a oferta, mas a oferta a gente considerou dois pontos principais. A expansão e a avaliação da garantia física das usinas hidrelétricas, o caráter real ou irreal delas. Então, no caso da expansão, nós avaliamos o quão coerente estava o cronograma oficial de usinas. Então, nós tomamos em consideração, até por pedidos feitos aqui nesta agência, da retirada das usinas das solares do horizonte de análise, também o atraso de usinas importantes, usinas hidrelétricas, nesse horizonte de planejamento, também o atraso de alguns meses para empreendimentos vendedores em leilões anteriores a 2013 que não estão em operação, e também o atraso de um ano para empreendimentos em leilão posteriores a 2013. E, claro, principalmente, a gente levou em consideração o que está acontecendo na UHE Belo Monte, a restrição que vai ser observada por causa da limitação de transmissão. Isso tudo a gente colocando porque a gente considerou um balanço bem realista. E, quando a gente enxerga a geração das usinas, a gente verifica também que a energia natural fluente nos últimos anos foi bem superior à média, principalmente em 2003 a 2011. Mesmo assim, os reservatórios depressionaram fortemente. Então, a gente chega a uma conclusão que o depressionamento não se deve simplesmente a uma questão de reservatório, e sim de planejamento e execução da expansão da geração e transmissão, sinal de preços inadequados ao consumidor, e um modelo de operação ao sistema e valor irreal da garantia física das usinas, que é nisso que a gente se bate no balanço estrutural. Então, quando a gente vai fazer, a gente vai bater os dados do modelo oficial, que é a New Wave, com o modelo real, real, os dados reais do INS, a gente se depara com um desvio de 10 pontos percentuais no caso de 2014 e 2015. Então, a gente fez um ajuste, fez o ajuste na garantia física das usinas, para tentar tornar a curva do nível dos reservatórios o mais realista possível. E no caso da demanda, nós consideramos quatro classes de consumidores, dados mensais de energia do INS, o modelo de projeção até 2018, a gente utilizou o modelo auto-regressivo de econométricos, e incorporamos variáveis de domínio público, banco central principalmente. Então, a gente chegou a um acumulado de crescimento de 3,9% nesse período de 2016 a 2018. Então, resumindo a questão do balanço estrutural, a gente verifica que há uma sobra, sendo bem conservador no balanço, há uma sobra de 9.322 megawatts médios em 2016, e atinge 12.481 megawatts médios em 2018. No caso dos empreendimentos que a gente está falando aqui, são 138 megawatts médios, mas eu posso tomar liberdade de incluir os demais projetos em 2016. Talvez essa oferta, a oferta excedente no sistema, essa demanda que nós temos o pleito, ela é insignificante perto do excesso. E também tem a questão de a conveniência econômica da postergação do suprimento. A gente viu aqui que o PLD é a principal componente do saldo da Conair. Então, numa conjuntura que o PLD é elevado, adiar suprimentos de contrato não é vantajoso aos usuários. Agora, no caso em que a gente rodou, fez uma projeção do PLD tal como a SCG também fez na nota técnica, a gente verifica que não se mostraria prejudicial, ao contrário, podia ser benéfica porque reduziria o montante do encargo a ser apurado no período. Vou passar isso aqui porque... Outro ponto que eu gostaria de deixar claro é que os preços da energia das usinas eólicas ela tem se mostrado além da maior contratação também o preço tem sido os mais módicos quando contratados em comparação às demais. Esse quadro deixa claro. Então, no caso de Punau e Baleia se a gente for comparar com os empreendimentos contratados nos leidões posteriores a gente tem uma diferença de receita fixa de até 49,9% isso dá 1,26 bilhão em 20 anos. Já no caso de Famosa 53% o que dá uma diferença de 1,4 bilhão em 20 anos. Então, o que a gente verifica e queria deixar claro com esse estudo é que o balanço estrutural aponta superávit bem superiores à energia que está sendo pleiteada a postergação do início do suprimento. Isso não colocaria em risco o suprimento ao sistema interligado. isso é uma coisa que fica clara quando a gente olha o balanço. E quando a gente faz a projeção de PLD para esse período que a gente está solicitando a postergação a gente também verifica que é benéfico aos usuários porque há uma redução considerando a projeção do montante de encargo a ser apurado no período. E se essa energia for descontratada e contratada em leilões futuros com a trajetória de crescimento de preços que a gente tem observado não está fazendo inferências estou vendo só uma observação então a gente verifica que tem uma conveniência econômica para manter e prorrogar esses contratos. Obrigado. É isso. Obrigado, procurador. que os pedidos de reconsideração não apresentaram fatos novos capazes de infirmar a decisão combatida a ser querentes apenas reiteraram os argumentos que já foram devidamente apreciados e motivados pela diretoria de modo que a procuradoria opina pelo desprovimento dos pleitos. Recepciono os pedidos de reconsideração pois preenchidos pressupostos legais de admissibilidade recursal e o quadro 1 lista os empreendimentos cujas solicitações de alteração de cronograma são objetos pedidos de reconsideração analisados neste voto e o quadro 2 mostra a energia comercializada pelas usinas o início do suprimento atual e os pleiteados. Então aqui nós temos a relação de usinas que cabe mencionar que são usinas participantes do LER 5 de 2013 do LER 3 de 2011 do LER 3 de 2009 e do LER 2 de 2011. Então tem um conjunto de leilões realizados e no quadro 2 a gente apresenta a garantia física a energia comercializada o início do suprimento e o pleito sempre de postergar em 24 meses o início de suprimento. Para um grupo de usinas depois tem um outro grupo que a gente coloca a data fica próximo tem o Acataventos Paracuru que estava previsto para setembro de 2014 e o pleito para janeiro de 2019. No mérito a Energimp discordou dos argumentos e do indiferimento do pleito de alteração do quilograma de plantação e do início do suprimento dos contratos regulados pelas centrais eólicas sob sua responsabilidade. Sustentou que os pedidos foram motivados pela interrupção do fornecimento dos aerogeradores pela Wind Power Energy em razão do processo de recuperação judicial deste fornecedor. A Energimp reiterou os argumentos de que a decretação posterior da recuperação judicial do fornecedor de equipamentos e no caso também acionista controlador da Energimp configura-se juridicamente como fato alheio à gestão e à vontade do empreendedor. Acrescentou que como tal fato atingiria diversas outras empresas de mercado nacional que também possuíam contratos de fornecimento de equipamento com a WPE com impacto sistêmico e global no setor o problema não poderia ser tratado como risco ordinário dos agentes. Também alegou que alterar o cronograma de implantação das centrais eólicas e do início de suprimento dos contratos seriam de interesse público na forma de modicidade tarifária pois o custo da energia proveniente dessas usinas em 2021 seria de R$ 233,00 por megawatt-hora referente à expectativa de R$ 278,00 por megawatt-hora no mercado com benefício de cerca de R$ 44,00 por megawatt-hora para o consumidor o que a última sustentação oral procurou demonstrar as empresas que compõem o complexo eólico Baleia e Punaú reiteraram os argumentos que subsidiaram os pleitos de alteração do cronograma de suas usinas inicialmente apresentados e julgados pela relatoria do diretor Reif de que a incapacidade operacional fabril e econômico-financeira da WPE era fato imprevisível ou de consequência imprevisíveis e sistêmicas razão pela qual deveria ter tratamento particular da agência e sob fundamento semelhante a central eólica famosa 1 Pau Brasil eólica Rosada e eólica São Paulo solicitaram a reconsideração da decisão constante do despacho 1658 para alterar o cronograma das usinas sob sua responsabilidade informaram que após a análise cautelosa da situação da fornecedora dos equipamentos constataram a necessidade de rescindir os contratos de fornecimento por identificarem a incapacidade operacional fabril e econômico-financeira da WPE de atendê-los também alegaram que o problema enfrentado pela WPE era imprevisível e tinha implicações sistêmicas portanto deveria receber tratamento excepcional da NEL a tecneira Carau utilizou a mesma justificativa para solicitar reforma do despacho 1658 afirmando que não demanda esforço hercúleo excepcional o reconhecimento de que a bancarrota da WPE sem qualquer questionamento se trata de hipótese caso fortuito ou força maior e a recorrente afirmou ainda que para o caso a ANEL não poderia aplicar a teoria do risco integral verifica-se verifica-se que as recorrentes discordaram do não reconhecimento pelo ANEL dos efeitos do processo de recuperação judicial da WSE como excludente responsabilidade pelo atraso na implantação dos empreendimentos após o detalhado exame dos pedidos de reconsideração conclui-se que essas não apresentaram argumentos diferentes dos analisados clara e consistentemente nas notas técnicas que avaliaram os pleitos de alteração do cronograma das centrais eólicas bem como no voto condutor do despacho 1658-2016 de relatoria do diretor Reve onde a gente transcreve alguns elementos e o principal dele é a conclusão de que mais o que se pode inferir é que apesar de terem declarado diligência e tentado diminuir o atraso em seus cronogramas a decisão de contratar WPE como fornecedor a partir dos agentes então por definição geral por definição legal do PIA a consequência dessa estratégia foi realizada por conta e risco do empreendedor não podendo apontar a situação como excludente de responsabilidade foi o que disse o relator do processo diretor Reve o que foi acompanhado por unanimidade do colegiado na sessão a tecneira Acaraú também afirmou que ponto que merece destaque e de forma flagrante data máxima vênia refere qualquer razoabilidade do julgamento realizado pela ANEL se trata daquele que se refere ao denominado risco moral e que tal argumento parece extremamente simplista e superficial menosprezando a capacidade do regulador e dos agentes em reconhecer as diferenças existentes em cada caso e passando a errônea mensagem de que todos os agentes estariam sempre espreita para ludibriar o regulador que em verdade está longe de ser verdade a esse respeito o voto do diretor Reve quando todos partem o 658 enfatiza que uma das formas de se mitigar o risco moral é a análise de todos os lados envolvidos no caso concreto agentes setor elétrico e consumidor final com efeito a avaliação das notas técnicas dos autos do processo bem como a exposta no voto não pode ser considerada em hipótese alguma simplista e superficial haja vista considerar em todos os fatos e as justificativas apresentados pelos recorrentes para alterar os cronogramas das usinas e as consequências de eventual atendimento ou não dos peitos para o setor como para os consumidores ressalta-se que em relação ao SERS o exame indicou que do ponto de vista dos agentes e dos consumidores de energia de reserva a postergação poderia ser benéfica então a análise contemplou inclusive o pagamento a título de contribuição à modificidade tarifária do valor equivalente a 20% da multa da causa 3 do SERS sugerido pelas empresas do complexo Punaú e Baleia e os argumentos referentes à modificidade tarifária apontados pela Energimp a diretoria contudo concluiu que a análise conclusiva de impactos somente poderia ser realizada pelo Ministério de Minas e Energia órgão responsável pelo planejamento da expansão do setor elétrico brasileiro ponderando que os peitos poderiam ser apresentados ao Ministério para avaliação sobre a ótica do planejamento e por essa razão as empresas que compõem o complexo eórico Baleia e Panaú questionaram o Ministério em 7 de julho sobre a conveniência e oportunidade de interesse público da prorrogação do SERS até final de 2018 e nesse caso solicitaram também a fixação de critérios para descontratação e prorrogação que considerassem prioridade para os agentes impactados pela falência da IMPSA e pelos agentes que implantarão os empreendimentos ao menos de acordo com o valor comercializado no leilão se há necessidade de aumento de preços para a construção e operação das usinas a IMPSA também registrou ter iniciado tratativas com o Ministério para tratar do assunto as empresas controladoras das centrais eólicas citadas por sua vez informaram sobre reunião com o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético em 23 de junho visando demonstrar conveniência e oportunidade e interesse público da prorrogação do SERS dos empreendimentos até o segundo semestre de 2018 e que formalizaram ao Ministério pedido de análise sobre o interesse público quanto à prorrogação do contrato de energia de reserva oriundo leilão de energia de reserva 3 e 5 de 2011 e 2013 eventual solução decorrente dessas análises será objeto de processo específico e não alteram os fundamentos expostos no voto condutor do despacho 1658 até porque foi da própria iniciativa do relator daquela análise que sugeriu e até interagiu com o Ministério para buscar uma outra forma de solução então esse principal argumento que é colocado hoje na análise dos autos já era de conhecimento e foi articulado pelo próprio relator da matéria na época da primeira análise então não se pode valer desse argumento para tentar obstruir a instrução do processo caso contrário se fosse esse o entendimento sequer seria feita a primeira análise naquela sessão no início de julho então dessa forma como os argumentos constantes dos pedidos de reconsideração apresentados pelos recorrentes para reconhecer excludente responsabilidade pelo atraso da impontação das usinas e consequentemente para alterar o respectivo cronograma devem ser indeferidos nos termos sustentados neste voto conclui-se que o despacho 1658 deve ser mantido e sobre a questão de mérito a procuradoria já se pronunciou não houve qualquer argumento novo os argumentos as alegações da gente são as mesmas enfrentadas na primeira análise e me lembro bem que naquela sessão a SCG por meio do Guilherme que está aqui presente fez uma sustentação oral onde o Guilherme com muita didática agrupou as alegações do agente em quatro grupos primeiro grupo excludente de responsabilidade devido a recuperação judicial da IMPSA e qual que foi a análise que a equipe técnica fez e que foi acompanhada por unanimidade proposta pelo relator e acompanhada pela unanimidade pelo colegiado primeiro que apesar da alegada diligência na escolha do fornecedor as empresas foram otorgadas na qualidade produtor independente modalidade de exploração cuja assunção de risco é intrínsega e também pontuou que a abertura desse precedente é um sinal ruim para o mercado pois as empresas poderiam ser estimuladas a relaxar a gestão de governança na celebração de seus contratos com fornecedores de equipamentos então foram os dois argumentos que prevaleceram segundo grupo de alegações procura de novo fornecedor qual foi feita a análise feita primeiro que os outros geradores que também tinham como fornecedor de aerogeradores a ímpisa conseguiram concluir a implantação de seus parques e citam como exemplo a eletro sul e depois que não apresentaram contratos de novos fornecedores nem confirmação de terem procurado o bnds e os outros dois grupos ainda de alegações a terceira que era melhor para o consumidor e para o CCAR então não é benéfico ao consumidor de energia além de alterar o cronograma reajustar em 109% o valor de venda de energia para o empreendimento e depois que o empreendedor pode negociar um acordo bilateral com as distribuidoras de acordo com a resolução 711 e aqui é uma é uma maneira a agência já montou todo um aparelho regulatório para enfrentar a questão da sobrecontratação e que permite ou seja para que se tenha sucesso o grupo de distribuidoras tem que interagir com o grupo de geradores então do ponto de vista regulatório até o momento é benéfico em função da sobrecontratação e existe toda a linha que a NEO entende adequada de redução desses contratos então tem a resolução 711 e depois da 711 nós julgamos um outro processo até de minha relatoria que foi o MCSD reverso que se chama me foge aqui a resolução que foi publicada 700 e alguma coisa então esses empreendedores que não lograram o êxito tem a possibilidade dentro do aparelho regulatório buscar a descontratação dessa energia e por fim naquela sessão a última alegação é que é melhor para o consumidor do CER que foi também apresentado aqui na sustentação oral e os argumentos que pautaram a análise é que a energia de reserva ela se presta a fazer o encontro entre a garantia física calculada e a real emulando então o seguro contra a falta de energia e qual tal seguro ele deve ser levado em conta é o risco do sinistro ao se abrir mão dessa energia e no caso concreto com a realização do leilão em 2011 e 2013 o poder concedente preferiu obter essa energia a correr o risco de ficar sem a sua cobertura então seriam esses quatro principais grupos conforme o Guilherme fez a apresentação naquela sessão e aqui toda a motivação de porque não acatamos cada item e na análise do recurso não foi apresentado nenhum fato novo o único fato novo que se colocava era essa interação dos agentes com o ministério que já era de conhecimento da época que já estava ocorrendo então e mesmo assim naquela oportunidade optou-se por decidir então pelos mesmos elementos pelos mesmos valores a gente também entende que não é motivo para afastar a análise desse processo então nesse sentido a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos que foram apregoados pelo secretário-geral voto por conhecer dos pedidos da reconsideração das empresas também já apregoados pelo secretário-geral contra o despacho 1658 de 2016 que indeferiu pleitos de alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas sob responsabilidade de cada empresa não reconheceu excludente responsabilidade pelo atraso da implantação dos empreendimentos dentre outras providências e no mérito negar-lhes pro vivimento e aqui eu volto também da forma como nós estamos atuando nos recentes julgados aqui no colegiado é para que sejam instaurados os processos administrativos para avaliar a questão de execução de garantia e a questão da aplicação das penalidades contratuais então as penalidades não são sumárias elas são tratadas dentro de um processo como nós fizemos aqui toda semana está se extinguindo outorga de térmica né de eólica também onde se determina a instalação desses dois processos é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos de reconstrução interposto pelas empresas aí já mencionadas contra o despacho 1658 de 2016 quem deferiu preitos de alteração do cronograma de implantação dos centrais geradoras eólicas sob responsabilidade de cada empresa não reconheceu excludente responsabilidade pelo atraso na implantação do empreendimento dentre outras providência e no mérito negar-lhe provimento e aí também determinar que seja avaliado pela SCG processo específico né aplicação das pertinentes penalidades contratuais é isso próximo item e aí Obrigado.